Atenção, viu gente, porque foi iniciado o prazo para a solicitação da isenção do IPTU para o próximo ano. Fique atento se você tem direito à isenção do IPTU, porque tem prazo para fazer a solicitação. Você não deve perder esse prazo. Para ter direito à isenção do IPTU, existem alguns critérios, como explica o diretor de tributação da Prefeitura, Emerson Barbosa. Ele vai começar agora, na próxima segunda-feira, dia 3, até o dia 20 de dezembro, para pedidos de isenção para o IPTU 2023. Quem pode ter direito a esse benefício? Nós temos três faixas para isenção. Tem a lei geral, a gente chama de lei geral, que são imóveis classificados como popular, até 80 metros quadrados. A pessoa tem que ter esse único imóvel residir nele. Tendo dois imóveis, já não dá certo. Tem que ter um único imóvel residir nele. A área de construção até 80 metros, classificados como popular. Aí tem o pessoal, portadores, infelizmente, de câncer. Esses aí, eles têm o ano inteiro para pedir. Eles não precisam entrar agora nessa regra geral. Os portadores de câncer até têm o ano inteiro para pedir. Também, um único imóvel e morar nele pode ser um imóvel no nome do cônjuge também. Há renda comprovada até três salários mínimos e não exige mínimo de metragem. E tem uma outra lei também, que essa daí vai até março de 2003, de 2023, até 31 de março todo ano, na realidade. Que a renda familiar até dois salários mínimos. A área de construção, ela aumenta de 80 para 90. E tem, infelizmente, também, portadores de algumas doenças. Como moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, ranceníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatite grave, doença de Parkinson, espondioleartrose e arquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Pagê, contaminação por radiação ou síndrome da imunodeficiência adquirida. Esses portadores dessa doença, eles têm até o dia 31 de março do ano corrente para fazer o pedido de isenção daquele ano, tá? E lembrando que até 90 metros, também tem que ser a renda familiar até dois salários mínimos, residir no imóvel e ter um único imóvel. Não pode ter dois imóveis. E a classificação como popular. De acordo com o diretor de tributação da Prefeitura, em Três Lagoas, cerca de 1.300 contribuintes têm direito à isenção do IPTU. Foram pedidos 1.392 isenções, pedidos de isenções. 1.295 foram isentos. Tem uma equipe que analisa? Isso, tem uma equipe. O pedido tem que ser feito aqui na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, ou por e-mail também pode ser feito, o tributacau.ms.gov.br. Enviando todos esses documentos, a gente faz também por e-mail. E aí tem a equipe do Núcleo de Julgamento, equipe aqui da fiscalização, equipe da tributação, da Secretaria de Finanças, que faz análise desses documentos para estar fornecendo ou não a isenção. Tem muitas pessoas que têm direito e acabam não procurando benefício? Olha, a média dos últimos cinco anos está vindo em torno de 1.390, 1.400, 1.410. Não tem tido muito a diferença nisso daí. Um ano é um pouco mais, um ano é um pouco menos. Mas está nessa faixa de 1.400, de 1.400 pedidos. E aí a gente vai fornecendo, de acordo com as documentações enviadas, mandadas para a gente, a gente fornece ou nega também, falando, ó, faltou isso, faltou aquilo. Se a pessoa, de repente, faltou isso, mas ela comprovou depois, ela entra com a isenção, ela é isenta do mesmo jeito. É que muitas vezes a pessoa vem, não traz um documento, mesmo assim faz o protocolo, a gente tem que negar. E aí ela trazendo depois, ela corrigindo esse protocolo, a gente fornece a isenção normalmente. Mas a média que está em torno disso aí, de 1.400 pessoas. De acordo com o diretor, quem tem impostos atrasados não tem direito de solicitar a isenção do IPTU para o ano que vem. A isenção, ela é daqui para frente. Por isso que a gente sempre faz para o ano que vai vir. 2022, pedindo isenção para 2023. Para trás, não tem como mais. Ela tem que verificar, aproveitar o PEP, que ainda está aí até o dia 9 do 12, e vir aqui para parcelar. Mas não tem isenção para trás. A isenção é só para frente.